Olá, esse é mais um conteúdo OpenTalks, uma coprodução MIT Small Management Review Brasil e Capgemini, gravado durante o Febra Bantec 2024. Dessa vez, reunimos grandes profissionais do mercado para discutir em uma roundtable exclusiva os principais momentos do Wealth Management no Brasil, ou a gestão de patrimônios. E essa conversa partiu do último relatório produzido pela Capgemini sobre o estado do Wealth Management no Brasil e no mundo. Vamos aqui, juntinhos, conferir agora os principais findings desse estudo? De acordo com o World Wealth Report 2024, o número de High Net Worth Individuals, ou seja, indivíduos de renda alta, aqueles que possuem mais de 1 milhão de dólares em capital disponível, aumentou 5,1% em 2023, atingindo a marca de 22,8 milhões de pessoas. Mas não foi apenas a quantidade de indivíduos de renda alta que cresceu. Suas fortunas também aumentaram 4,7% em 2023, somando um total avaliado em mais de 87 trilhões de dólares. Já o segmento de afluentes, categoria que engloba indivíduos que possuem assets entre 250 mil a 1 milhão, é 2,5 vezes maior do que o mercado de alta renda, e passa a ser, portanto, considerado a próxima alavanca de crescimento para empresas de Wealth Management. No entanto, apenas 36% das empresas de Wealth Management consideram o segmento afluente como prioridade estratégica. Ao mesmo tempo, dos afluentes entrevistados, apenas 18% se dizem satisfeitos com o serviço oferecido pelo seu provedor de Wealth. E fique agora com os principais insights dos convidados de Santander, Bradesco, Banco do Brasil, XP e OnePartners. Eu acho que esse mundo de Wealth Management vai mudar muito nos próximos anos, não só no Brasil, como no mundo, porque realmente as necessidades, as demandas, os objetivos dessas gerações que estão chegando são completamente diferentes das que a gente atendeu até agora. Então, se a gente não se preparar para esse novo mundo, a gente pode ter problemas. Entendemos que um cliente que tenha esses conhecimentos apurados em questão de finanças tende a tomar decisões mais racionais. Também é um cliente que exige muita digitalização, ele preza muito por um atendimento ágil. A customização das soluções para com esses clientes é, entendemos, que é vital, é super importante. É uma luz bem interessante perceber como está sendo essa dinâmica de que o Ultra High também está vindo com um self-made, porque deve ter recebido parte de herança, mas ainda continua crescendo. E aí a gente olha, de fato, eu acho que é uma tendência que a gente já tem visto, confirma para a gente o quanto o cliente do Ultra High começa a ter uma necessidade, uma dinâmica de buscar mais um atendimento independente. Isso provoca a indústria a também se reformular. E isso a gente tem visto bastante com regulamentação, com outras regulações que o mercado está aqui no Brasil começando a implementar e um direcionamento que realmente essas famílias vão começar a buscar para uma outra forma de se relacionar com o Wealth Magic. Independente de quanto o mercado mude, de quanto esse cliente seja acessado eventualmente pela concorrência, se ele tem a confiança na pessoa que já vem cuidando dos investimentos dele há um tempo, com transparência, com resultados, com consistência, dificilmente esse cliente muda de casa, ele muda de player em função de uma taxa melhor ou de um aplicativo melhor. E aí, até quando a gente comentou de Digital Channels, isso é um pouco commodity, né? Assim, acho que todos os players te proporcionam isso, te proporcionam acesso. O produto, eventualmente também, eles acabam. Ali todos os grandes players têm acesso aos mesmos produtos. Então isso está muito mais, acho que, na figura da pessoa que está por trás, da contínua qualificação, certificação, a pessoa está se aprofundando e realmente se colocar no lugar do cliente, ter a dor do cliente. É isso que eu vejo como sucesso das operações. E aí, por isso que eu, pensando no futuro, acho que vai realmente ganhar esse jogo ou se manter nesse jogo, quem conseguir ali manter seus clientes felizes, satisfeitos, enfim, entregando o que se propuseram entregar. As oportunidades de investimento, de private deals, elas devem ganhar cada vez mais espaço, porque, de fato, ali tem uma simetria de informação, ali tem um ganho para capturar, acho que bem relevante, e que requer tickets maiores. Então, para a indústria de wealth management, principalmente para o segmento ultra-high, eu acho que isso deve ganhar cada vez mais cor. somado também a algumas teses relacionadas a data analytics, AI e até ESG. Eu acho que são tendências que vieram para ficar e elas ainda são, acho que, muito incipientes, mas na medida que o mercado amadureça e as oportunidades surjam e se aprimorem, a gente deve ver cada vez mais uma demanda dos clientes por uma expertise nossa e, obviamente, todo o aparato que isso requer, operacional e etc. Então, acho que isso é uma coisa que chamou bastante a atenção da exposição e eu acho que a gente deve discutir sobre isso mais para frente bastante.